E aí seus alienígena, bom, esse vídeo vai ser meio rápido e improvisado, porque tão mandando muita tarefa beleza, mas ninguém liga pra isso né, já se inscreve aí no canal pra nós chegar a 100 inscritos e deixa seu like ai beleza, assiste até o final que lá no final do vídeo eu vou falar o que eu acho desse negócio de tarefa na quarentena beleza, então chega de explicações e bora logo pro vídeo. Pega aquele jato do deserto e coloca em cima do caminhão que parece um forte cargo, foi mal ai galera mas a gravação bugou e perdi a gravação da parte que fiquei procurando esse caminhão, na real mesmo durou 3 dias só procurando esse caminhão, mas finalmente consegui e já tô levando ele lá pro deserto. Chegando aqui nós ajeita ele aqui e pega o ajato do deserto, que eu acho que é um hidra, pois não tem outro ajato aqui não é mesmo, agora nós pega esse veado aqui e prepara pra colocar em cima desse caminhão veifuleiro. Música 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 Depois de anos tentando ajeitar o hidra, vamo coloca logo ele aqui. Música Ah olha só, o hidra atravessou, e é óbvio que vocês sabiam né, o hidra perde a física quando o CJ sai dele, vou tentar mais uma vez aqui pra vocês verem. Música Música Veram, ele atravessa tudo, pelo menos eu tentei né, bora pro próximo. Música Música Te desafio a pegar o helicóptero e desviar de 3 mísseis. Beleza, e pra isso vou usar aquele helicóptero que fica perto da autoescola de barcos, a Linóis marca a área 69, porque lá tem as defesas aéreas não é mesmo, e partiu viagem. Música Música Já chegamos aqui, agora é só nós usar as habilidades de voo do professor Jules Cleoduc que vai ser sucesso. Música Olé, já desviei de um, eita tem mais mísseis vindo a a a a a, mas foi só um, sem problemas a a a, mais outro por favor não explode. Olha só, ouviu o barulho, um dos mísseis explodiu perto de mim mas não atingiu, isso já conta que desviei não é mesmo. Música Agora bora de novo. Música E olha só, outro mísseis que explodiu perto de mim, então desviei também, e com esse foi 3, então desafio completo, bora pro próximo. Música Te desafio a passar com um avião embaixo de uma ponte de ponta cabeça. Beleza, e para isso vou pegar o Hydra, pois já vi alguns youtubers conseguirem fazer isso com o Hydra, então acho que vai ser fácil. Agora que nós chegou aqui no aeroporto, nós faz aquele pouso perfeito ensinado pelo professor Jules Cleoduc, pega esse Hydra véi fuleiro aqui e marca, lá na ponte que liga San Fierro e Las Venturas. Agora nós vai lá pra cumprir esse desafio de primeira não é mesmo. E lá vamos nós. Música Já chegamos aqui, agora nós dão espaço para podermos ficar de ponta cabeça livremente. Eita creola vou bater a aia, quase que deu merda aqui, mas sem problemas, vamos virar aqui de novo. Pronto, agora nós mantém o avião assim até chegar na ponte, e vem difícil controlar o avião assim, mas com esforço vai ser bem rápido. E como sempre o Hydra nos decepciona, dessa vez vou pegar meu avião preferido, o jato, ele é muito bom para pilotar. Agora tenho certeza que vai dar certo. E lá vamos nós. Já chegamos aqui, agora tô dando um espaço aqui da ponte para mim poder virar a vontade. Opa, opa, o que é isso? Uma ponte maior e mais alta do que a ponte que queria passar, já mudei de ideia. Agora vou dar espaço dessa ponte aqui. Alguns centímetros depois. Agora nós virar o avião, tomara que dê certo. Já tô perdendo as estribeiras com esse desafio. Dessa vez vou pegar o avião de manobras, pois ele foi feito para isso, não é mesmo? Agora sim, acho que vai dar certo. Doze segundos depois. Vai bater! Estou começando a pensar em me enforcar com chiclete. É bom que agora dê certo. Já estou com os chicletes aqui na minha mão. Dessa vez vou pegar o maior avião do jogo, pois ele é mais fácil de deixar ele de ponta cabeça, não é mesmo? E lá vamos nós. Acho que já dá para deixar ele de ponta cabeça. Eita antena, vou bater a a a a. Eu desisti, esse desafio é impossível. Pois é galera, esse foi o vídeo. Se assistiu até aqui é porque gostou. Então deixe seu like e aí, compartilhe com todo mundo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. E como prometido, farei uma simulação de o que eu quero fazer com as tarefas durante a quarentena, beleza? Então vai começar. Mas antes, finjam que o computador é as tarefas e eu sou o cara do vídeo. Então comece. Pois é galera, esse foi apenas um exemplo beleza. Mas acho que vocês entenderam, meu raciocínio não é mesmo. Então já sabem, se quiserem que seu desafio apareça, comente aí embaixo que estarei lendo todos e fazendo no próximo vídeo, beleza? Então é isso, um abraço e tchau.